Vice-governador Domingos Filho, o senhor acha que quando é que termina a mesa essa novela de escolha do candidato do próximo? Entre os festejos de São João e de São Pedro. Mas vai ser festa mesmo ou vai ter divisão? Eu acho que não, não terá divisão. É razoável que essa agenda cumpra etapas e a primeira etapa é essa etapa em que todos os partidos, que são 22, se reúnam para fazer um juízo analítico do nosso governo, liderado pelo governador Cid, e um conjunto de propositores a serem avaliados para um plano de intenções, para um plano de governo futuro. Após isso aí é que se discute a questão do nome e a magistratura do governador Cid, a sua serenidade, o seu equilíbrio, o senso de justiça, para que se chegue a bom tempo. O senhor é um dos cotados para a candidatura do próximo. Como é que está a sua cotação hoje? Melhor você dizer. Eu estou muito otimista. O senhor acha que o maior adversário está dentro da aliança, o Início Oliveira, não? Nós não podemos tratar de definições que não estão tomadas. Eu prefiro só tratar com relação à candidatura depois das convenções. Até agora nós temos intenções de candidatura dentro do nosso próprio partido, com cinco nomes, para além do meu, da ex-secretária Isola Sela, do deputado Mauro Filho, do deputado Zé Albuquerque e do Leondas. Portanto, são cinco quadros que o PROS disponibilizam para esse debate. E, naturalmente, outros partidos que também têm intenções de participar da chapa majoritária, como o Partido dos Trabalhadores, o PSD, que veio ter uma demonstração no seu encontro, o PP, o PDT, enfim, agora um conjunto muito grande de partidos que é muito legítimo.